FUE FUECA Tudo bom, gente? Oi, tem FUE FUECA Tietil Pedro Damian saiu em defesa ali de Pancho, né? Disque ali na matéria que eu não vi ainda, vamos ver junto E uns recortezinho na internet Sobre ele falando sobre a sequência, a continuação Deixou de Reveille de Tour ou enfim, de uma nova tour do RBD aí Já vi alguém falar sobre isso, hein? Um youtuber bonito, blonde, crossfiteiro Então tá Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos comentar E esse é o clipe oficial, graças a Deus, maravilhoso É, tem que pouco a pouco o coração não vai perdendo a fé, né? Como já dizia a pensadora contemporânea, Miguel Colucci É tipo o professor Ottonio e as meninas superpoderosas, né? Pois, muito merecido depois de tantos anos de trabalho Mas será você o Messias de tudo isso? Não lhe dá como emoção? Que que... Absoluto, absoluto Agora que fui ao... É muito idiota, né? Não lhe dá muita emoção ver eles voltarem, não Eu... eu não Ah, caguei Não gosto deles, prefiro do Rebeldo Brasil Perguntei meio idiota também Sim Ele merece Ele merece Bonitinho, né? Ele, quando ele foi convidado, ele não sabia que ele ia subir no palco Achou só que fosse lá no backstage e tudo mais E foi muito fofa a homenagem Claro que se o Gugu estivesse no meio ainda, com certeza isso não tinha rolado Que bonito, na verdade Muito emocionante Quase... Quase... Chorou horrores, fioche É que Dio Ana aí revelando... É que Dio Pedro, pra quem não sabe, é um amigo de... É um amigo de... De data antiga, né? Foi um bom momento aqui do canal É um grande amigo já das antigas aí, o Dio Pedro Muito bom ver ele sendo reconhecido Eu que dei a ideia pra ele fazer a novela dos rebeldes, né? Uma coisa que as pessoas não sabem também Foi sua presença durante uma época muito complicada de sua vida Agora, neste abraço, que quando ela viu, houve algo mais... Lloramos! Lloramos! Isso foi o mais bonito! Ou seja, foi um abraço assim de todos com todos De união, de... De reconhecer o trabalho que fizemos juntos E de dar-nos as graças por estar aí Aliás, que o Christian também já fez... Mas tem umas coisas, né? Já tinha feito um vídeo aqui falando pra vocês também De que os 5 estavam interessados sempre Porque isso é uma fofoca de que a Ana aí não queria... Mas pelo que eu soube, sim, ela tava super dentro E o Christopher depois falou nos TikTok Awards De que sim, os 5 tão querendo continuar e tal E o Christian também já fez tipo Ah, que vocês acham de a gente fazer um grupo de não sei o que lá E a gente postando algumas coisas do que veio por aí, né? Então, tá doido pra soltar, né? Que onda, que onda, que onda Oigan, estava pensando Les gustaría tener um lugar donde... Hablemos... Más... Cosas... Una comunidade Donde les pueda adelantar cositas De lo que viene, exclusiva E platiquemos más Que onda, si ou no? O Serraja Aunque por gosto e prioridades La familia Não estava completa Com a ausência de Poncho Herrera Simplesmente Eu acho que cada quem tem... Toma a decisão que quer Em sua profissão Em sua vida E em que faz E neste caso Eu acho que Poncho É muito coerente Com sua carreira Com sua carreira Com sua carreira profissional Como actor Donde está brilhando Não nada mais em México Em... Fuera de México Era sólida como actor Então ele disse Eu não vou fazer... Não quero seguir subirme a cantar Quero seguir fazendo o que sei hacer Mientras se aterriza É isso Não, sai de defesa, né? É o que todos falam Cara, é isso Eu acho que tipo Ele é super coerente, né? Que teve outro que falou Que a RBD era um lado obscuro O mundo muda também As cabeças mudam E blá blá blá, né? Eu acho que quando eles saíram da RBD ali Também eles saíram com tipo Saco tão cheio Que eles nem se exigiam mais, né? Eles nem se falaram Durante muito tempo Eu acho que eles saíram tão saturados de tudo Que eles não queriam mais saber de pensar Tipo, não, pelo amor de Deus Eu acho que eles acabaram pensando Até os lados negativos Mais do que os positivos E enquanto eles vão crescendo Eles vão ganhando uma maturidade E vão respirando de tudo isso Eu acredito que eles vão recalculando o roto ali E começam a ver o outro lado também, né? A Dulcia falou diversas vezes Quando ela se sentia sozinha e tal Então tiveram lados muito bons na RBD E lados muito ruins na RBD também Pra todos eles aparentemente, né? E eu acho que é isso assim Tipo, que nem o Christopher falou Que o RBD foi um lado obscuro pra ele Mas eu acho que com o passar do tempo Ele começa tipo a pesar de fato as coisas E ver o que de fato aconteceu Ele falou que ele ficou recluso ali Tipo, se afastou de todo mundo de geral Durante um tempo, né? Durante meses ou dois anos Alguma coisa assim Não lembro direito Então eu acho que todos eles precisaram de um tempo Até pra amadurecer em relação ao RBD O que foi o RBD Foi uma coisa que nem eles esperavam, né? E o ponto é isso Eu acho que ele seguiu sendo muito coerente Com tudo que ele falava em relação a não querer voltar De querer focar na carreira de ator E tá tudo certo também Super funcionou, gente Só não pode tirar mais um Deixa cinco Porque já tirou um Já tirou um não, né? Um não quis participar Regresso da agrupção em um segundo tour O certo é que Estão melhor armados Para evitar ser vítimas de fraude Ou desfalco Tal qual... Ladrão O que aconteceu Presuntamente com Guilhermo Rosas Cadê os fãs que defendiam o Guilhermo Rosas, hein? Cadê os fãs que defendiam? Ah, engraçado, né? Que me atacavam quando eu defendia ele Cadê agora defendendo ele? Não é bonzinho? Ah... Pues me imagino que sí La Bruja Eu creo que quando alguém de alguma maneira te decepciona Pues sí, lo sientes Pero ellos siguen adelante Hicieron su propia Sociedad Anónima E já están trabajando E seguramente van a hacer otra gira Não lo sé Seguramente van a hacer otra gira Seguramente van a hacer otra gira No sé Claro que vamos fazer otra tour, né? Isso é óbvio Como eu falei E já estão soltando cada vez mais Que é algo que a gente já vem falando Antes de começar a tour 2023 Já falei pra vocês que ia ter um tour 2024, né? Ai, o que tá acontecendo agora A gente tá nessa dúvida Se vai ser no final de ano 2025 Mas vem aí Pra quem ainda fica perguntando Ah, tá vendo? O povo é muito desesperado Só esperar Espera Não, lo sé Eu creo que É um grave error que iria ensinou lá Quem le dice que no Al dinero con el éxito que tiene Y un público que quiere repetir Y el lo E não só um público que quer repetir Né? Tipo, quem diria não Al dinero e tudo mais É... Foi um éxito muito grande mesmo E não só um público que quer repetir isso, né? Tá, no Brasil a gente repetiria Mas muita gente não foi no show também Mas muitos lugares, por exemplo Teve uma pessoa que falou assim Ai, o título do seu vídeo tá errado Porque Brasil é o maior país da América Latina É, meu amor Mas é considerado lá fora a América Latina O país que fala em espanhol O Brasil o povo só lembra Quando fala de América do Sul E o Brasil, quando ele fala sobre o Brasil É de ele voltar pro Brasil, né? E a América Latina, na verdade Porque também a América do Sul ali Eles foram pro... pra Colômbia também, né? E agora o que basicamente Que o Christopher falou E o que a gente já vem falando há algum tempo É fazer Europa, a América Latina e voltar ao Brasil Ponto, a América Latina tem alguns outros países também Que talvez eles passariam com coisas menores e tal O foco seria na Europa Que é uma coisa que eu já vim falando pra vocês há muito tempo O foco na Europa Uns países aqui da América Latina e tal E volta pro Brasil Na verdade no começo o foco seria tipo Europa e Brasil Aí eles começaram a colocar mais alguns países também Acho que eles viram... Aliás, lembra que saiu também? Falou tipo que alguém tava negociando RBD Não sei em que país também da América Latina E o Gugu depois falou que Ele não sabe de nada de RBD Hum, tá Quem sabe é ele Novio quer repetir E quem não quer estar claro E quem quisiera seguir Também gostaria que Se já vão estar de regreso Que novas canções Como eles fizeram Com um tema que lançaram Creo que tem tela pra onde cortar Creo que aí Demostraram e comprobaram E como eles fizeram com o tema, Lalo? Bem Ok Não foram o hitazo Até onde tenho entendido De os primeiros lugares Pero estuvo bem posicionado Claro, chata Essa vida de ti Eu não gosto Não sou obrigado a gostar Cheia a pizza Sem embargo Porque era essa parte Como mais romântica Mais de Estou aqui para abraçar Estou chata Estou chata E eu queria E assim chegam com um perreito Ou algo assim Mas finalmente A gente que nos vai Ou nos vamos ver É porque queremos Escuchar Las viejas Os canções viejas Sim, exatamente As velhas não Você não vai falar assim Dos rebeldes não As velhas Porque se eles são velhas A gente também erra Aquele que não entrou em espanhol Bom, basicamente é isso, né? Do que o tio Pedro falou Que está todo mundo comentando aí Sobre ele Afirmar Ai, gente, olha Enfim, quem não quer acreditar Naquele do mal voltar Não acredita Só para a gente comentar aí Porque eu vi que muita gente Estava falando sobre isso, né? E deixar muito claro aqui Que há muito tempo Eu vim falando para vocês Ai, que eu estou meio desgastado De ficar falando só de RBD E blá 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 Eu queria falar sobre coisas novas e tal E eu ainda estou tipo Tentando me encontrar Vendo o que eu quero de fato falar Também não quero ficar gerando, gerando, gerando Conteúdos de outras coisas Que eu não sei se eu quero fazer Tipo, me encontrei no TikTok Fazendo uns vlogzinhos e tal E aqui ainda estou vendo O que eu vou querer fazer Futuramente falando, né? Sem me importar mesmo Se está dando mais visualizações Se está dando menos visualizações Eu meio que realmente Hoje eu estou cagando para isso Mas estou me encontrando E estou tipo Colocando um vídeo de RBD Um vídeo de outra coisa E assim eu estou indo Porque tipo Eu quero muito Já disse isso Principalmente para quem me acompanha em live Encerrar esse meu ciclo de RBD Junto com o RBD Então estou esperando o RBD voltar aí Fazer essa tour Vai ter lançamento de DVD E blá 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 Vai ter muita coisa ainda Para a gente poder ver junto de RBD, né? Mas é um processo que eu quero encerrar Quando eles encerrarem também Então quando eles encerrarem Quero encerrar junto Mas já para falar Quem está reclamando Ai, cadê vídeo de RBD? Tá aqui! E se não tiver outro vídeo de RBD Vê o outro Ou não vê Eu Ah Eu não posso não estar no Big Brother Só vou sair canceladíssima Passou? É isso, tá? Ó, estamos comentando aqui Então tem coisas só para deixar claro para vocês Que eu quero falar sobre coisas de RBD Que eu quiser falar, tá? Não só porque tipo Estão pedindo Ou tipo Ai, comenta disso aqui Fui fazer a parte 5, eu acho Do Vix Ai, não estou com paciência Não quero mais fazer Não me faz feliz mais, tá? Não quero comentar coisas que eu estou a fim de comentar Tipo entrevistas e coisas do tipo Que eu acho legal E vou dar falando Ah, é isso, tá bom? Então beleza É isso, vamos aguardar Tem muita coisa de RBD vindo por aí ainda Beijo Até o próximo vídeo, tchau! Tchau